Oi, oi turminha, tudo bom infantil 4? Tia Grazi novamente, vamos lá, pronto para mais um videoaula, espero que vocês estejam gostando, tá bom? A nossa videoaula de hoje é de linguagem, onde nós vamos já conhecer, quer dizer, lembrar, que eu aposto que você já conhece, vamos lembrar de mais uma vogal, tá certo? Ela já está, inclusive, aqui na nossa lousa, ó. A, E, I, isso mesmo, a vogal do dia, letrinha I. Mas antes vamos para a nossa colívia, hein, rapidinha, vamos lá? Anime-se comigo. Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor, fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor, o índio-chefe mandou bater palma. Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor, fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor, o índio-chefe mandou estalar dedos. Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor, fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor, o índio-chefe mandou estalar dedos. Olha o cotuleiro. Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor, fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor, o índio-chefe mandou fazer barulhinho. Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor, fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor, o índio-chefe mandou descansar. O índio-chefe mandou acordar. Desperta que a aula vai começar. Muito bem. Depois eu vou cantar outra musiquinha, tá certo? Bem legal. Depois da apresentação dos nossos slides. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês. E vocês sempre estão convidados a continuar comigo até o final, tá certo? Meus amores, fiquem com a sentia. Até o finalzinho. Vamos lá? Sim, vídeo-aula de linguagem, ok? Vamos lá? Linguagem. Hoje é dia 24 de fevereiro. Nosso domínio infantil 4. Professora, tia Grazi, índio-chefe. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Olha a nova vogal a ser apresentada, a ser conhecida, a ser lembrada por vocês. que são crianças espertas e inteligentes. Vogal. E isso. Lembra? Olha o gestual. Olha a movimentação da boquinha. Você vai fechar os seus dentinhos, ó. E isso mesmo. Dedrinha. E vamos recordar a postura da boquinha. A movimentação da boquinha da letra A. A. Você abriu a sua boquinha, lembra? Muito bem. A postura da boquinha da letra A. 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 Certo? ou que vocês fazem mais do que a tia, com certeza. E de quem, tia? E do nosso índio. Muito bem. E de índio. Mas não só de índio. Vamos ver mais. Olha aí. As quatro forminhas em que a letra I pode se apresentar. Onde você vê, você deve reconhecer. I, maiúsculo em bastão. I, com pinguinho minúsculo em bastão. I, mais covadinho. Que é maiúsculo por cílio. I, sobe e desce a batominha tia, chupinho e minúsculo por cílio. Certo? De que mais, tia? Vamos falar. I, igreja. I, ioiô. E de lagarto, tia? E de iguana. Isso mesmo. I, iguana. Tá bom? Muito bem. E de índio e de igreja. I, ioiô. I, iguana. E de índio e de igreja. I, ioiô. I, iguana. Agora, nós vamos relembrar alguns gravuros das locais que nós aprendemos até esse momento. Tá certo? A primeira foi a letra A, que aparece agora em bastão. A, de aranha. A, de abelha. Depois, a outra é de elefante. É de... Quem lembra o nome dessa boneca de fome que a tia já falou? Isso! É, milha. É um nome próprio, um nome de pessoa. É de elefante e é de emília. Ótimo! E a letra I, de índio e de índio. Ok, queridos? Pronto! A, E, I. Consequentemente, na próxima série de aulas, aprenderemos o Ó e o U nos demais representações para completar o nosso bem-vindado. Ó, e a. E aí, ó, estão elas detalhadas novamente com algumas outras gravuras e as suas quatro corpinhas. Para vocês olharem bem. A, de aranha. É de escova. E de igreja. Certo? Como vocês sabem, existem várias gravuras que são mais presentativas das vogais. Mas, como eu tinha visto, você não precisa saber, doutor, você precisa apenas citar algum aluno ou alunos que minha tia me quer chamar quando eu tiver me perguntar. Tá certo? Muito bem. Por exemplo, você sabe o quê? Avião. É de? alfante, escova e de índio, de igreja, tia. Ótimo. Parabéns pra vocês. Vamos lá pra nossa atividade de linguagem. Então, você vai pegar aí, pedir pro papai, mamãe, o responsável pra pegar o livro de linguagem na página 29, tá bom? Aí, tem assim na página 29. Passa o dedo no indicador. Qual é o dedo indicador, tia? Esse é esse, esse é esse ou é esse? Isso. O dedo de apontar. O dedo que indica, você vai passar na letrinha I, tá certo? Então, esse daí é o dedinho indicador. Você vai subir, ó, a letra I, aí vai te passar o próximo trevo. I. I, ok? A Cinda colocou aí a nossa pedida de linguagem ao lado, as quatro portuguesas aqui na minha. Você observa aí o seu livro, tá bom? Aí tá aqui nos likes, tia tinta, fazer a cópia mais fiel possível. Mas, ok? Às vezes pode ter algumas variações, mas o, a finalidade é a mesma, certo? Agora, exercício é a escrita da vogal I. Então, você vai pegar o seu artigo escrever e vai fazer a I, a letra I em bastão bem facinha de ser feita, tá certo? Mas é importante também treinar a letra I por cima. Brevemente, utilizaremos nossos cadernos de calibração para perpetuar a nossa coordenação no outro. Página 30. Vou pedir para você continuar exercitando mais a sua escrita, sim, de veras importantes, não é verdade? Coloquei aí para arrumar uma coisa mais, como ter o ioiô, e de ioiô, e de igreja, e de ilha. Sabe o que é uma ilha? É uma opção de terra acertada de água por toda a igreja. Tá bom? É como se fosse uma praia pequenininha, uma praia de uma particular. Já pensou? Então, você vai cobrir a letrinha ali. Só fazemos as minhas ilhas. Olha só, quero de qualquer jeito, tem que ter capricho, não é? É fácil? É, mas vamos caprichar, tá bom? Agora, como sempre, só pedindo em nossos livros para você expressar, para você ilustrar, não é? Para você exercitar também a parte do desenho, tá bom? Então, vamos lá. Ouça a leitura das palavras abaixo e ilustre-as. O que é ilustrar? Desenhar. Então, no primeiro retângulozinho vai ter a palavra i-i-greja. I-greja. Então, você vai desenhar a igreja. Ok? Muito bem. Logo depois, você vai ter outro retângulo que vai ter a palavra índio. Muito bem. i-i-greja e depois você vai fazer o índio. Lembrando que os critérios para você fazer isso é a sua, as suas habilidades, viu? Utilize as suas habilidades, não se torne. Do jeito que você quiser, combatindo com a sua idade, a tia vai aceitar, a tia vai adorar, certo? Importante, nessa atividade, é você acuminar o conteúdo, saber que i-i é de igreja, i-i de índio e esboçar da melhor forma possível através de uma ilustração que eu veste um desenho. Tá certo, meus amores? Não precisa de grandes detalhes. Página trinta e um. Isso, hoje temos três páginas. Então, vamos lá, caminhando para a última página de hoje. Página trinta e um. Vai ter assim, complete as palavras com a vogal i em destaque. Tá bom? Então, vai ter um. ioi-i de índio, uma igreja e uma língua. Vamos ver os números onde tem algumas latinhas que são esses tracinhos para você completar fazendo a letra i E em bastão, só aquele bracinho, tá certo? Então, você vai fazer, onde tiver um bracinho, você vai fazer o i, o i em pézinho, o i em bastão. Viu um bracinho? Vamos lá, iô, iô, tem dois bracinhos, então você vai fazer dois igrejas. I, você tem dois bracinhos, você vai fazer três igrejas. Igreja, só tem um bracinho, então você vai fazer um i. I, já só tem um bracinho, então você vai fazer um i. Combinado? Certo? Muito bem. Vamos lá. Agora, eu vou cantar uma música, eu vou ler primeiro pra vocês, e depois a gente vai cantar juntinho, vai ficar bem animado. Uma música que fala do índio. Isso, uma música que fala do índio, assim. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Vem pra minha tribo, eu sou o cacique, você é meu pai. Índio fazer barulho. Índio tem seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança começar. Pego meu arco e flecha, minha canoa e vou pescar. Vamos fazer por vira comer do fruto que a terra dá. Índio faz barulho. Índio tem seu orgulho. Índio quer abrir do fruto, mas também sabe gritar. Índio não faz mais lutas. Índio não faz mais guerra. Índio já foi índio e amou o dono dessa terra. Quero querer carinho. Índio quer de volta a sua paz. Com meus amores. Eu queria falar pra vocês que futuramente vocês vão aprender a importância do índio. Aliás, todo ano tem o Rio do Índio, né? Que é dia 19 de abril, mas comemoramos, sim. Mas aqui na musiquinha, né? Tá falando que o índio já foi dono dessa terra. E futuramente, com mais detalhes, como vocês forem, a sua vida escolar, vocês vão aprender que os primeiros habitantes aqui no Brasil foram os índios. Os índios que são donos dessa terra têm que ser valorizados. Por isso que eles têm as reservas de indígenas, que são partes, né? São terras que são protegidas por eles. E lá não pode ter fábricas, não pode ter indústrias, não pode ter grandes construções. Só eles lá podem habitar e conviver em suas comunidades, em suas tribos, vivendo do que a floresta lhe dá. Agora vamos cantar junto? Vamos? Deixa eu interromper aqui pra poder cantar juntinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Vou deixar no meu beijinho. Antes de finalizar os animais, dá um beijo bem grande pra você, bem carinhoso. Tá certo? Vou aqui. Pronto, voltei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar de índio, assim, mocinho, pra me pegar. Vem, é pra mim, é brigo. Eu sou cacique, você é meu pai. Índio, fazer barulho. Índio, em seu orgulho. Vem pintar a pele para a nossa começar. Pegue seu arco e flecha, sua canoa, e vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Índio, fazer barulho. Índio, em seu orgulho. Índio, quer apito, mas também sabe militar. Índio, não faz mais brigar. Índio, não quer guerra. Guerra. O índio, em dia, já foi dono dessa terra. Terra. Índio, ficou sozinho. Índio, querer carinho. Índio, querer de volta. Sua paz. Sua paz. Viva o índio. Gestou? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Prendem bastante a vogal. Pode treinar ali, tem mesmo a sua casa. Pode treinar a vogal, a gente vai treinar. O fiva. E sobe, né? Pegar pra menina, a minha treinina. Muito bem. Certo? Treinem bastante aí na casa de vocês. E depois, quando estiverem nas aulas presenciais comigo, a gente vai treinar bastante lá na nossa lousa, em sala de aula. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado das explicações. E eu aguardo vocês na próxima vídeo-aula. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.